Olá amigos da Ampulheta da História, inscrevam-se no canal, clique no like e aperte o sininho para receber novas notificações. Rodando a vinheta! Pervitin, arma secreta, segunda guerra. É medicamento que deveria somente ser usado com orientações médicas, nocivo e perigoso à saúde. Usado indevidamente, como for, na ocasião da segunda grande guerra mundial. Muitas pessoas certamente nunca ouviram falar nesta droga. Antes, vamos entender o que é o Pervitin, sua composição e como este medicamento atua no corpo humano. Uma medicação usada para combater a fadiga, o cansaço. Causando forte sensação de euforia, agitação, age contra o medo, fome e sede. Acionando direto o sistema nervoso central. Algo muito sério, perigoso, com riscos para o usuário. Sem necessidade e sem a autorização médica correspondente. Causando euforia, o indivíduo perde a noção, a capacidade de discernimento. Sem comer e principalmente sem dormir. Mantendo-se acordado por dias. Aliviando as tensões, os receios, medos e principalmente o estresse. Causando fúria, ódio, agilidade, resistência. Como super soldados, dopados, dopados por drogas. Agindo de forma radical aos limites da mente e do corpo. As afetaminas brotam fúria, raiva, uma resistência forçada, não natural. Perante dúvidas dificuldades, conflitos, teriam melhor desempenho. Essas drogas os estimulavam, encorajavam. Se não fossem essas medicações, essas drogas, certamente muitos não teriam conseguido. Sequer chegado. Surge assim a lenda, os rumores, os boatos da indestrutibilidade dos soldados nazistas. É metanfetamina. Heinrich Alfred Hartmann, comandante-chefe do exército alemão, marechal de campo, nascido em uma família aristocrata militar, foi quem permitiu sua utilização. Sua autorização mediante sua assinatura ocorre em abril de 1940. Em 1939, já havia sido testado em cerca de 90 jovens voluntários alemães. Testes estes, incentivado pelo Dr. Otto Heinrich, nascido em Munique, um fisiologista e professor universitário alemão, médico militar de Berlim, conhecido por seu desempenho e experiências em metanfetaminas e drogas para melhorar o desempenho. Como consequência, muitos soldados ficaram viciados nessas drogas, inúteis na vida comum e militar, sendo receitada por médicos militares em grande escala. Três semanas antes do ataque nazista à França, tropas alemães usaram sem restrições o Pervetim. Soldados drogados ao front. Cerca de 35 milhões de comprimidos foram usados. Usados em jovens que não sabiam as consequências futuras desta medicação. Medicação dada ao ser humano, em absurdas doses para serem usadas em prol de uma ideologia doentia. Não fora desenvolvido para fins militares. Suas consequências ao organismo são severas, como taquicardia, alta elevação da pressão arterial, hepatites graves, arritmias, entre acidentes cardiovasculares podendo ser fatal, havendo um risco maior de se desenvolver o mal de Parkinson. Em tempos atuais, se sabe do grande mal que essas drogas causam ao corpo humano como dependências sérias e graves efeitos colaterais, quando usadas sem atestado médico, sério e em maior quantidade. A metanfetamina fora líquida em seu início. Fora desenvolvida por um japonês. O laboratório alemão Timler a modifica criando seu patente em 1937, comercializando nos anos 30. Produzem em 1938 os comprimidos ao usarem pervetim em combate para os motoristas alemães que adentram invadindo a Polônia. Logo, pilotos das forças aéreas nazistas. Chamada de chocolate de tanque e outros de pílulas de Harman Goering. Aliados dopavam seus soldados. Soldados ingleses, por um lado, usavam a anfetamina Benzedrine. Os nazistas usavam a metanfetamina. O impedia de dormir, mas não impede de se sentir cansado. Seu corpo não tem chance de se recuperar da fadiga que está sofrendo. Então chega um momento em que você sai da droga e simplesmente desmaia. Não pode funcionar. Palavra de James Holland, historiador. Um fantástico autor inglês especializado na Segunda Grande Guerra Mundial. Estratégias nefastas onde o ser humano é capaz de chegar por ideologias falsas. Por ódio, endeusamentos políticos, falsos líderes, falsos religiosos. Não há limite do homem a querer o poder. A história nos aponta todos esses desastres causados no passado e atuantes no presente. Para se entender o hoje, o agora, é necessário conhecer o ontem para fazer um melhor amanhã. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal da Ampulheta da História. Aperte o like, clique no sininho, compartilhe com seus amigos. Lembrando que cultura, conhecimento e saber ninguém tira de você. Um forte abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri